Achei você no meu jardim Entristecido, coração partido Bichinho arredio Peguei você pra mim Como um bandido Cheio de vícios E fiz assim, fiz assim Reguei com tanta paciência Odei as dores, as mágoas, doenças Que nem as folhas secas vão embora Eu trabalhei Fiz tudo, todo meu destino Eu dividi Ensinei de pouquinho Gostar de si Ter esperança e persistência Sempre Deixarei A minha herança Pra você É uma flor Um sino Uma canção Um sonho Nenhuma arma Ou uma pedra Eu deixarei A minha herança Pra você É o amor Capaz de fazê-lo Tranquilo Pleno Reconhecendo no mundo O que há em si E hoje E hoje Nos lembramos Sem nenhuma tristeza Dos faras que a vida nos deu Ela com certeza Estava juntando Você e eu Achei você no meu jardim É ali Para ela Obrigado.